Então o MC, o primeiro MC que vai subir aqui no palco e colocar fogo nessa grande final, é ele. Então pode costar o 9! Mas aí família, o 9 não batalha sozinho, né? Não, 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 não. O 9 batalha sozinho? Não! Da mesma forma que vocês gritaram pra um, vocês vão gritar pra outro agora, certo? Então, pra essa grande final, pode chegar pra frente agora o... Jasper! Aê! Acompanha a mão do Praxedes aqui, acompanha a mão, acompanha a mãozinha, joga a mão ponta. Aonde é a mão ponta, você tem que levantar a mão ponta, levanta a mão ponta. Aê! Não, levanta as duas, mano, é as duas, as duas, as duas. Aê, chum, as duas, vem geral, vem geral, vem geral. DJ, solta aquele pesado que eu vou puxar esse grito aqui, mano. Olha a pedra! É a pedrada, é a pedrada na mente, pai. Ó, ele fez assim, pra gente, isso significa que eu vou puro, pai. Qual a pedrada, é o bar. Vamos, quitar? Dale a teu corpo alegria, Macarena. E teu corpo para dar-lhe alegria e cosas buenas. Dale a teu corpo alegria, Macarena. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Nós vamos gritar, é final da línea, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Agora, você vai gritar, é final da linea. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. O primeiro, ó, 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 ó. Vamos gritar. Eu sei que na final é bem difícil, mas na final eu tô sentindo a sensação do início Porque sei que o início é difícil, a rima é linda E se é a final, vai ser mais difícil ainda Mas eu não tenho medo da bondade se ver no olhar Também não tenho medo de querer me assustar Até porque eu passo a visão, tenho precisão É a sombra, o bicho papão, yeah A hora no improviso, cê assusta o bicho papão, eu continuo rindo Sabe por quê? Eu te mato aqui no improviso, já matei bicho papão Bicho papão, era meu difícil Na parada, por isso que no final você não arruma nada Bicho papão, não me assusta parceiro, toma um cacete Bicho papão, eu que durmo debaixo da cama dele Dorme debaixo, não é assim, eu tô de topete no tapete da ladinha Sete, o bicho papão tá na minha, hoje eu vou fazer ele virar bebê E voltar pra tomar papinha Tá no tapete em cima do Aladim Faço meu verso em cima do seu free Sabe por que o Aladim aqui é muito louco? O Aladim lá no bravo, cê mostrou, pegou do seu bolso Pegou do meu bolso, mas eu rei em você Já que você tomou, se quiser eu for mandei Já que eu tenho rima e lenta Ele é o gênero, mas nem todos tocam na lâmpada acesa Aladim, eu vou te explicar Aladim ou Alatino, sabe que eu vou a missa amassar Sabe por que, que parceiro a diferença Eu vou explicar, Aladim, Allah Akbar Ai família, grande finalzinho, cês vão bater palma mano Não, 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 não Faz muito barulho pra esse primeiro round Aê tio, jurados 3, 2, 1 É isso Jesp 1 a 0 Mas nada está perdido porque tudo que vai Volta Não, 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 clima de final Tudo que vai Volta Olha como a atmosfera muda Já que tudo que vai volta, volta a mão pro outro geral É geral mesmo É as últimas vibes da noite As últimas vibes da noite Vem geral, vem geral DJ Douglas Tudo que vai Vem com o beat bom, caralho É isso Ah, não, 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 não É isso Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem E faz a pos Olha o Fren Rancicando o Tren Rancicando o Tren Faz a pos Olha o Fren Rancicando o Tren Rancicando o Tren E vem no Rancicando o Tren 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 O mundo sem droga Totalmente irrepleto de paz É aí que o sistema desanda Importo para a polícia nunca mais Os homens do poder entrariam em falência Não teriam sem existência E o Estado que é capitalista Começaria sua decadência É por isso que eu faço freestyle E explico para toda essa gente Porque o governo quer seu esforço Sua alma, trabalho e quer sua mente É por isso que aqui eu domino E eu te explico aqui no improviso Porque minha boca é biblioteca de Alexandria E os meus bestos são livros Yeah, meus bestos são livros Livro de alma e auto-livros Já que minhas limpas não é feito balas Por isso que eu te dei quilos É por isso que a vida é assim Eles querem que nós sejamos consórcio Mas eles não estão formando as pequenas empresas Para virar em grandes negócios Só amanhã que tem mais um amaro Eu tô aqui no caminho Quer crescer sua quebrada Comprar uma dose com o marantão no churrasquinho Isso daqui que faz Deus crescer Isso daqui que é sem desmerecer Enquanto você fala sobre a massa manipulada O primeiro que é sim é você Pra quê? Pra ele bater com a G sem me chamar segurança? Por causa de uma lei que não tem um papel Que foi aprovado em segunda instância? Porque eles são tudo um bando de safado Que se me conhece esperança Eles gostam de bater comerciante Mas não fecham uma tracolândia Não fecham uma tracolândia Não vão fecham uma tracolândia Realmente porque as esperanças são profissionais Eu acho que eu te ança É por isso que eu tenho esperança Você que foi moleque Eles querendo o nosso albaral Igual o varenga fazendo dinheiro com trap De foda pra caralho Eu rimo pros menores da quebrada Que ultimamente viciou e lançou Em várias vidas que foram pra vala Quantos menores que tinham o potencial De ter um marrom pra cara Mas saiu da escala do time E todas as camadas tem brada O que eu me quero é O que eu me quero é Eu vi que sei que falar É por isso que eu tenho que desmerecer Mano eu vou ter que engasopar Quantos menores se perderam no lance Eu não lanço uma rima Pois não tem vivência Não importa eles tão por longe Porque na batalha eles não tem essência Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Faz algo Vem geral Nossa, nem precisei falar O jurado já tá aqui, ó Os dois É terceiro round na casa Quem quer terceiro round? Muito louco grita Sangue 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 Então vem como ponto É a última vibe da noite, família A última da noite É todo mundo com a mão podo Joga a mão podo, parceira É a última vibe da noite Eu quero geral gritando, certo? DJ Aquele, meu mano Vem 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 Vem, vem Deixa nós ouvir aqui Deixa nós ouvir aqui Vem geral Qual a mão poda que a mão poda Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem na contagem geral, mais ou menos, e mais em 3, 2, 1, e lá Quantas vezes eu entro com medo, nesse enredo eu sei que é medonho Mas eu sei que a rima é mais do que a dádiva que na hora eu proponho Sabe por que eu não tenho medo de você e que nem você eu imponho Tipo a essência, minha fragrância é fazer que os moleque acreditem no próprio sonho Eu também não tenho de você, não vim para assustar Eu vim para ajudar os má alma, vim até para recuperar Eu vim fazer o meu rap, meu rap de fato não rap por mídia Eu tô ensinando pro governo, filho da puta, como que salva uma vida Como que salva uma vida, mentir como que salva Quando você chega aqui e fala todas as merda que tem na batalha Eu vou te dizer o que agora tá te causando um pavor Aqui onde você vem falar merda, aqui onde eu venho demonstrar o amor Eu não falo merda ou faço comédia Porque sem o sorriso a vida não tem mais conversa Não tem nenhuma graça, não faço de improviso Ou eu entro na mente ou arranco o sorriso E tá arranco o sorriso, essa aqui é visão Fiel, tic-tac, 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 manipulação Eu trouxe minhas rimas igual rasteira Minha arte fica na mente deles, os versos são passageiras A minha arte é pra mim e pra nós dois Pra todo esse povo que observa os dois Eu sou a referência, aqui já sei, já se foi Eu sou o pior agora, talvez o rir depois Talvez o rir depois Hoje eu tô rindo agora Porque eu já cansei de cantar vitória antes da hora Você é referência em todos que faz R.A.P. Referência de como nunca ser que nem você O papelado, o diplomado, terminar a faculdade Me ligue contra o Estado Por que que não quer ser como eu, nada que sem dó Eu tenho meus erros, espero que vocês sejam melhor Então sejam melhores, isso que eu vou inspirar Isso que é minha verdade, que faz ele inspirar Pra ele ser melhor, começa por você Acreditando no sonho, só me faz acontecer Quantos sonhos que foram encerrados E favelados, que foram assassinados Julgados e apontados pela religião de Mari José Na religião é o que a não, é o chosse de O.T. Aê família, aê família Papo reto mesmo, papo reto mesmo Faz muito barulho pra essa final Tá ligado? Muito obrigado A todos que tiveram aqui do começo ao final A todos que chegaram na metade Ou aqueles que acabaram pegando só a final, certo mano? Aqui vai sair um grande finalista da Edson Trap Star, certo? Aê, vem todo mundo comigo na contagem do 10 assim, ó Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Nove é o grande campeão! Um, 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 um O primeiro título do nove Mas é o que foi? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma